E é sobre um personagem famoso, ainda, do folclore brasileiro, que é o Pedro Malazares. Do tal Pedro Malazares, você já ouve falar? Pois prepare sua realizada que eu tô pronto pra mim. Esse Pedro é um caipira, bem do tipo brasileiro. É que é tão de fala moça, mas sabe-lhe muito a peiro. Bom, quando eu vou trabalhar, nosso Pedro é sobrevisa, mas não tem ocasião de vingar uma injustiça. Injustiça é o que não falta pra qualquer pobre noceiro, pois a lei só anda ao lado de quem tem muito dinheiro. Foi você que saiu da vez. O Matinho Deodato, capataz do coronel, foi caçado da turma. Quando ouviu um varmeiro, levou este gato ao peito e pá! Mas errou a pontaria. Deu um tiro tão sem jeito, que acertou o cabritinho da viúva do chico. Em vez de pagar a perda, vai ter visto um pagará. O Matinho Deodato e o Rafael queriam contar a situação. Pedro não era de briga, mas jurou reparação. Tratou-lhe uma chanta reforçada, rapadura, dois repolhos e uma baita feijada. E, montado na bolinha, foi trotando no estante, passou pelo boticário e tomou um bom burguinho. Frente à casa do Matinho, agachou-se bem na estrada. Esperou fazer efeito e soltou a perda. Com o seu velho chapéu, tudo aquilo ele tapou. E, agarrando bem nas almas, calmamente ele esperou. Foi aí que o Matinho Deodato, a pancena veio feio ver e achando muito estranho, mal criado, quis saber. Mas que cheiro será esse que fedor vem nessa estrada? Na catinha da bolinha, que é da nele que faz teada. E será que tá vendo? Será louco esse sujeito? O que é que tá fazendo aí agachado desse jeito? E, perde esse chapéu, você não tem força, não? Ou será que o chapéu tá pegado aí no chão? Mal azar até gostou da caçoada do safado, ou chegar a ocasião de fisgá-lo bem fisgado. Ah, nada disso, meu amigo. É que eu consegui pegar o tal pássaro Lapão, que não é, ele me escapou, mas ainda não. Ele é muito valioso. A mulher do delegado prometeu dar um milhão. Se eu pegar esse danado. Quando o fio fala daquilo, a cubiça começou a crescer no Deodato e o safado prometeu um milhão. Um milhão é para um dinheiro, muito mais de recompensa, hein? E por que não vai buscar essa grande recompensa? Ah, a cubiça estava pronta. Só faltava um bocadinho para ver o Deodato pegar nela direitinho. Ah, esse é um bicho delicado. Qualquer coisa lhe faz mal. Só se deve transportar em uma galola especial. E a galola é muito cara, fabricada no estrangeiro. Eu nem sei o que fazer, já que eu não tenho um milhão. A cubiça foi crescendo até dava com o Michão. Pois aquele cabadaz só pensava no milhão. Vou enganar esse caipira. Pelo jeito, ela é um cretinho. Não fosse o Deodato, outro jeito tão latino. Se a questão era dinheiro, esse outro nada tinha. Valeu, estava fácil. Era só manter a linha. Acostaria de ajudar e o problema resolver. A galola quanto custa, gostaria de saber. Malazar suspirou. Fez um cálculo mental. Pobre de ouvido, seu pobre animal. A galola, meu amigo, é bem cara, eu acredito. Ela custa lá na venda mais que o preço de um cabelo. Sem interromper nem um segundo nem contar de continha. Deodato lhe estendeu a carteira bem cheia. Vende aqui todo o dinheiro. Não precisa nem contar. Deixe que eu segure as abas e a galola vá contar. Malazar foi pegando o dinheiro sem demora. Voltou rápido na bula e tratou de ir logo embora. Fui pra casa da viúva, que chegou a dar um grito quando viu tanto dinheiro pra comprar outro cabrito. O Marquinhos deu a idade de correr pro Pedro Negro. E assim que se viu sozinho, bem feliz, ficou o arreiro. Pedro Preto, nunca abri, vou ganhar esse milhão. Agora é só agarrar o tal pássaro, Labão. Foi pegar o passarinho. Mas, com medo de feri-lo, devagar ele deu a raba e encheu a mão. Hum, que? Marco Pedro Malazar é um sujeito bem danado. E eu tô muito satisfeito se alguém achou gozado. Só que eu quero uma ajuda pra fazer final de verso. Para a história que eu contei e que foi narrado em verso. O final de uma anedota, muito jeito tem pra ser. Se vocês me acharem boa rima, outro verso eu vou fazer. Vai pegar o passarinho de uma forma meio lerda. De uma cara que eu abro e chamam na... Merda! Mas que sensibilidade. Peraí, peraí, peraí. Vocês estão de parabéns. Uma alma de poetas. Uma rima é uma rima. Dos poetas é agora. Pois podia ser assim o final da nossa história. Foi pegar o passarinho bem do jeito que ele gosta. De uma cara que eu abro e chamam na... Oh! Mas eles são poetas magníficas. São artistas sem igual. De encontrar esse que eu fiz. Tão profunda inspiração. Ver poesia que acordar da alma e do coração. Fazer poesia é bem fácil. Vou contar que não se faz. Todo verso dá bem certo para frente e para trás. Estes versos eu repito. Porque eu disse comprovar. Vamos ver se fica certo. Se as palavras se eu mudar. Fico feliz de encontrar. Inspiração tão profunda. Ver poesia deslocar. No coração e dar. Tá vendo que eu deu certo a gente sempre de queimar. Pra artistas com vocês. É bem fácil ensinar. Só que agora eu me despeço. Pois eu tenho de partir. Mas eu levo o seu carinho. Se quiserem me aplaudir. Do Dit .... ... ... ... ... ... E Obrigada.